Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV um box show de prêmios e canal está ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e este aqui meus amigos é o Xiaomi uma marca super conhecida o Amazfit Smash Watch um relógio inteligente que você pode estar interligando ele ao seu smartphone e em stand by a bateria dele dura até 45 dias você vai ter nesse relógio inteligente que você vai estar podendo se interligar ao seu smartphone o GPS e o GLONASS para a sua localização ele é a prova d'água e tem ali também o monitor cardíaco então a gente vai te mostrar mais um pouco essas aqui são as imagens desse relógio inteligente esse relógio está em promoção na GearBest, a gente gosta de passar essas promoções para vocês aqui na descrição, aqui a bateria você pode estar usando ela em stand by até 45 dias de uso aqui mais uma foto dele suporta 4 modelos de esportes para você estar usando nele aqui outras fotos desse relógio a gente está te mostrando ele porque esse relógio entrou em promoção a promoção vai estar na descrição aqui do vídeo que eu estou falando com você e a gente gosta sempre de estar te passando essas informações vai ter o cupom de desconto e a gente vai estar te passando também esse cupom de desconto desse smartphone da Xiaomi então ele tem aí como você pode ver o barômetro a prova d'água a bússola tem o GPS e várias outras funções que você pode ter com todas as características de uma marca que tem respeito no mercado que é a Xiaomi então eu vou estar deixando aí se você se interessar por ele é só você usar o nosso link aqui mais uma foto para você estar vendo como é que é o design dele ele te dá as mensagens ele te forne essas mensagens que você tem informa sobre as ligações que você está recebendo tem um despertador também e te avisa também sobre ali aquela questão do sedentarismo quando você tem que se exercitar então tem mais algumas fotos desse smart watch aí desse relógio inteligente que você vai interligar ele ao seu smartphone da marca Xiaomi e numa grande promoção que basta você ir aqui na descrição está lá todos os dados que você precisa se você tiver mais alguma dúvida também na descrição do vídeo tem aí todas as outras características dessa promoção desse relógio inteligente que a gente está passando aí para você então deixa um grande abraço se você se interessar por favor use os nossos links e a gente vai estar sempre aí te passando essas promoções para você ficar por dentro do que está acontecendo aí de promoções de tecnologia na China certo? então até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV um box show de prêmios e o canal está ligado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto